Música Boas donzelas, eu sou Miquinhas e bem vindos ao meu canal Estamos aqui para mais um episódio de Rise of the Tomb Raider Vamos agora nos preparar para a batalha Eu não sei muito bem o que é que temos que fazer Mas temos que observar aqui o campo e preparar as armadilhas, penso eu E isso vai ser complicado Aqui um item Vou explorar aqui a cena Estou aqui Como já sabem Não parem o vídeo se quiserem ler o que é que está aí Estamos aqui a apanhar recursos porque já sabemos que vai haver aqui grande ação Isso vai me assustar Acho que este vídeo é só a preparar-nos para a batalha Ei, calma Oh, não quer falar comigo Não tem nada Aqui Não quer falar comigo, cara Já vou, já vou Agora vou aqui a cima Oh, oh É aquilo Vamos aqui a cima Vamos aqui a cima Vamos aqui a cima A ver o que é Uh 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 We like it Optional Tom nearby Find the entrance For a year I have ridden with an army of mongol Oh, era dinheiro mongol Nice There are They have no Twitch There is a tower There is much fuel left in towen Think I can get 4 Like five more sheets cut for the barricaders And then we will have to find more This is a problem I would point the A이었 the Sovereign And I was able to i Can Go Would Put са Entre Por cima Oh my god, não sei como é que fiz isto, mas pessoal Consegui Já sei Já sei, hein? Consegui, cara Ah pois, oupi Ah pois, oh, oh Chegatana O que é que ele? O que é que deu de lá baixo? Acho que vai dar alguma lado Espera, ali É o que parece Isto é gigante Vai aparecer montes de galhos Vai aparecer montes de galhos, estão a ver Não tem nada aqui Eu já vou Tem aqui uma cena para mim Really? Foi assim Não consegui falar com ela Sim, já sei Tem uma cena aqui dentro Tem alguma coisa aqui dentro? Parece que sim Como é que é um mergulho? Um mergulho? Não, não dá Bem, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá continuar Já pegámos aqui cenas que queríamos Já vamos lá baixo Já vamos lá baixo Para diálogo O que é que é que eu tenho que fazer? Como é que é que tem que fazer? Qual é que tem que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que? Deer hide Ok Deer Ok Tenho que ir até lá baixo Oh que graças Vai me ter medo Vai É por ali que eu tenho que ir Mas eu vou agora por aqui Ver o que é isto Isso é uma armadilha, não é? Eu vou aqui em cima primeiro Acho que não vai correr muito bem Espera aí, deixa eu ver para onde é que eu estou a ir Acabou a morrar toda Challenger chump Vou usar isto, é o que eu tenho que apanhar Deixa eu mudar para pistola Se vai ter que matar algum bichão Mata o bichão a sério Deixa eu ver Estar na mãe Oh my god, sem-tem-me, é que que? Ok Tem ali ursos, já sabia Eu já estive a ver Já sabia que tinha ali ursos Como é que eu vou por ali Vamos aguardar Não 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 dá Não dá para saltar por aqui Não Vamos ver o caminho assim para o lado Não sei se é para fugir mais depressa Da zona ou não Ok 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 Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Não há nada Amigo É Bem parecia Agora vamos assim Saltas Agora que Um tomba Alô Será que tem que subir para ali? Não, não parece É agora Não consigo saltar por ali a tempo Não Hum O que é que é aquilo? Oh Vamos aqui Este episódio é assim um bocadinho secado Mas é para nós descobrirmos aqui As coisas Porque Eu quero fazer estas side quests Por causa das missões Será que é mesmo para subir ali para cima? Vamos ver Vamos ver Shall we? Não 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 vai subir as árvores Não sei Mas aqui vai ter um urso Eu sei Tem um urso Tem um urso Eu sei Tem um urso Eu não acho muita piada a ursos Não tem Eu sei Ele vai estar aqui Eu não vou deixar muita ideia Foi não? Foi não? Ai senhor Senhor Ele vai estar aqui Não, não Oh sh** oh sh** oh sh** x2 Morreu? Meu Deus para ti malandreco te mate cara Facile-me aqui Oh my god Consegui matar um Oh my god Nem acredito Nem acredito que consegui matar O lobo Matei o lobo Oh my god Estou tão boa a jogar isto Vamos fazer Challenger 2 now Porque vocês merecem meus carros É É assim mesmo Muito bem malta Agora não me assustes Não tem mais outro Agora tenho outro Olha dias É o mesmo que eu queria Não Não, não é Vou pegar aqui umas pedrinhas Ok Os cogumelos Já sempre feito Tem mais nada Não Vamos aqui Para a tomba Então vamos chamar Grote Challenger 2 Então vamos chamar Português Mais Englês Mais 6 Ok Here we are Eu preciso de um rebreather Tanta coisa Para nada Obrigado Vem aqui Vem aqui my friend Bem vamos apanhar uns deers Que eu não sou tão boa a apanhar deers Que meu deus Vamos correr Vamos também Vamos apanhar uns viadinhos Cara É que temos que apanhar viado Cara Né É viado Temos que apanhar Deerhides Especial Pelezinha de viado Greta Tinha aí Outra tumba Aquela ali Esta é especial Por aqui não dá Né Saltar Mais por aqui Está tudo partido Olha Calma Eu não quero ir para onde está a missão Que é ali Exato É isto aqui Vou ter a outra tumba Oh 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 Tarzan Quem eres tu Tarzan Outra tumba misteriosa Não consigo entrar Vamos aqui Oh Ui Ele arrastei já Ok Deixa eu ver se tem aqui Alguns inimigos Não Vamos ver Ah Ok 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 Oh shit What 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 Oh shit Is commodity Hey Oi Calm Segura Segura Eu já sabia Eu já sabia Use da mãe, caralho O outro fugiu, deixa eu ir Estava difícil Acho que vamos chegar aqui a entrar A entrada Da Secret Tomb Preciso voltar Ficámos aqui a entrada E deixámos isto para o próximo episódio Este episódio não foi muito interessante Porque tivemos aqui a farmar umas coisas Mas tem que ser feito Provavelmente a batalha vai ser Super lixada Então nós temos que dar aí a alta costa Temos que ter tudo preparado, armadilhas e por aí fora Não esqueçam de seguir Nas minhas redes sociais, twitter Instagram Facebook Sigam-me para saber as novidades E o que é que se anda por aí a passar E subscrevam se gostarem desta série Tem a playlist na descrição Eu tento sempre pôr uma anotaçãozinha Depende, se eu estiver na Gamescom não consigo fazer isso Muito obrigado Por todo o apoio pessoal Vocês têm sido 5 estrelas Obrigado por todo o feedback E tudo o que vocês estão a colocar E comentários são demais Nós vemos-nos no próximo episódio Eu sou Miquinhas e... Fui! Fui!